O último ano da gestão, transparência e a participação social na gestão municipal foram os temas debatidos por videoconferência no primeiro dia do encontro regional promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, de conselheiros, do procurador geral José Gustavo Ataíde, do presidente da FGM, José Souza Cunha, prefeitos, secretários, vereadores e servidores. O presidente Joaquim de Castro destacou a importância do debate junto aos juridicionados, principalmente nesse momento de pandemia da covid-dezenove. Nessa mudança o tribunal também está se inserindo, fazendo com que a sua atividade não pare e por outro lado também nós possamos responder aquilo que a sociedade espera de nós. É que apesar de tudo, né, nós estamos conseguindo nesse momento muito delicado, né, momento delicadíssimo, como já foi salientado, nós estamos conseguindo devolver à sociedade esse investimento que é feito no controle, que é feito no Tribunal de Contas dos Municípios. Por isso que é importante que os senhores apertem a contabilidade e cobre dos escritórios de contabilidade, das procuradorias de um modo geral, para que acompanhem os processos no tribunal. Todos os gestores sejam bem orientados para que esse momento da pandemia, a escolha do prefeito e dos demais gestores sejam a escolha legítima. Porque se nós somos cobrados, nós, Ministério Público, Tribunal de Contas, o prefeito, eu acho que no Brasil é a autoridade mais cobrada, porque o prefeito é o que a autoridade está mais próxima do cidadão. O cidadão não mora na União, o cidadão não mora no Estado, o cidadão mora lá no município, ele cobra do prefeito, ele cobra do vereador. O tribunal, como agente fiscalizador, tem contribuído muito para que nós possamos fazer uma boa gestão, aplicar bem o recurso, atender a população, enfrentar o convite e, se Deus quiser, todos os prefeitos saírem no final do ano, aqueles que vai para a reeleição, possam ter sucesso, ou aqueles que vão pleitear, possam pegar a casa organizada. É muito importante, nesse momento de pandemia, a gente saber direcionar os recursos, saber as orientações de vocês do Tribunal de Contas. O painel, o último ano da gestão municipal, foi apresentado pelo secretário de Contas Mensais de Gestão do TCM, Célio Roberto, e por Luana Cristina Oliveira, Auditora de Controle Externo, também do TCM. Um dos pontos que o administrador deve se ater é transparência. Nesse último ano de gestão, que é, sim, tradicionalmente o ano mais complicado, se atenham aos critérios de transparência. Lembrando que o Tribunal de Contas é um órgão constitucional de fiscalização por excelência, mas não é o único órgão de controle. Então, quando o município utiliza esse recurso, ele tem que demonstrar não só para o Tribunal de Contas, mas para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, para a própria sociedade, que o dinheiro foi bem aplicado. Então, muito cuidado é com isso. O que busca nesse momento agora não é uma pós-tergação de obrigações e endividamento desses municípios. O que se procura agora é que seja canalizada todas as energias para o combate do coronavírus. O auditor de controle externo, Roberto Coutinho, falou de transparência e a participação social na gestão municipal. O que nós temos aí a nível de transparência? Ainda é muito resultado da lei complementar lá, 131, que foi a lei de transparência e que trouxe essa questão, né? De trazer principalmente a receita e as despesas dos municípios para um acompanhamento por qualquer pessoa, né? O tribunal segue com o encontro por videoconferência nos dias sete e nove deste mês. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.